E aí galera, beleza? Tô aqui com o Fabinho Fala aí galera Da FS Motos Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, número 41 galera Vim aqui buscar essa Street Triple Vou entregar pro cliente Vamos conhecer a oficina dele aqui A oficina de primeira aí Só nave A oficina show de bola, limpinha, organizada É assim que tem que ser Tudo manutenção aí Tudo manutenção? Tudo manutenção A gente tava trabalhando em porta baixadas aí Pra evitar aglomeração Inclusive você tem um canal no YouTube, né? Tem, tem um canal no YouTube aí Que é o Fabinho Underline Motos, né? Fabinho Underline Motos É isso Na verdade, desculpa Fabinho Underline FS Desculpa aí Underline FS Eu vou colocar na descrição aí Aí vocês vão Tem muita gente que acompanha aí Vamos lá É isso aí Dá pra ver nossos trabalhos A oficina da hora Parabéns, irmão Deus abençoe aí, viu? Valeu, obrigado A paz de confiança do menino aí, pessoal E aí, guiche de motocicleta, não esqueço É isso aí E aí, galera Beleza? Tá aí Motita amarrada Sempre amarrada nos pontos mais fortes da moto Estruturais, sempre Aqui, ó Nem mexe Mexe o carro, mas não mexe a moto É isso aí, galera Agora vamos levar ela pro proprietário dela Show de bola Street Triple FS Não esqueço Tchau 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 Tchau